E uma tostada, garrona de trompa e cruza por riba Que lindo, 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 lindo Depois de estar na mangueira, meu povo vai se servindo Entre as sobios e risada e que quadro que eu acho lindo São becas com verdes fora e os ovelheiros latindo São becas com verdes fora e os ovelheiros latindo Depois que todos ensinam das ordens o capataz Tem que juntar um rodeio das palhadas pra dosar E fazer uma recoluta de uma que ficou pra trás E fazer uma recoluta de uma que ficou pra trás Menino E assim vai passando o dia Vem outro, outra missão Repassa